Fala galera, se você tá nesse vídeo é porque você tá tentando excluir o seu Instagram e não está conseguindo porque você não está achando a opção. Saiba que muitas pessoas estão tentando fazer isso daí também e não estão conseguindo porque não é tão simples assim, mas nesse vídeo vai ser muito simples e muito fácil que eu vou te passar o caminho sem enrolação e o passo a passo. Então acompanha aí, não pula o vídeo porque se você pular o vídeo você vai perder um passo importante. E detalhe, família, não esquece de se inscrever no canal aí que dá uma força bruta pra gente sempre trazer conteúdos pra você, a gente sempre traz conteúdos atualizados. Então vamos lá. Ó, você tá no seu Instagram aí, pode ser do seu celular ou do computador como eu tô aqui no emulador pra facilitar o seu passo a passo. Se eu clique a clique, você vai descer aqui nas suas configurações, na sua carinha, beleza? Quando você descer nas suas configurações, do lado direito superior tem três risquinhos. Às vezes tem alguns celulares que esses três risquinhos estão na parte inferior. Então procura onde tem três risquinhos das configurações e clica aí. Clicou nesses três risquinhos, você vai procurar a parte de configurações, nessa engrenagem. Depois que você acessar as partes das configurações, muitas pessoas param aí. Eles falam, nossa, mas eu procurei tudo aqui e não encontrei. É natural, porque não está aqui, direto nas configurações. Você vai vir nessa parte aqui, ó, que tem uma boia escrita ajuda. Depois que você clicar em ajuda, você vai vir nessa parte de central de ajuda. E aí você vai ser redirecionado para o site do Instagram oficial. O que você vai fazer aqui, família? Aqui você vai ter que tomar um pouco de cuidado quando você acessar esse site. Eu vou te falar por quê. Você vai clicar nessa opção aqui, ó, de como podemos ajudar. E aí você vai escrever excluir. Você vai dar um enter nessa parte de excluir. Você vai escrever excluir conta. E aí você vai clicar nessa primeira etapa. Como eu faço para excluir a conta do Instagram? Você vai descer um pouquinho e aí a gente vai acessar essa página excluir a sua conta. Que a gente vai ser redirecionado diretamente para uma página oficial do Instagram. É só você fazer o login com seu usuário e senha nessa página, nessa plataforma, desse jeito. Colocar suas informações pessoais e concluir a sua etapa de exclusão de conta. Não esquece, família, se eu te ajudei, já se inscreve no canal aí e ativa o sino das notificações. É muito importante para o crescimento, para a gente sempre trazer conteúdos tops para você. Espero que tenha funcionado. Espero que você tenha conseguido excluir aquela conta que você não estava conseguindo. E valeu, família. Até o próximo vídeo. Abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E tchau.